Hoje, meus amigos, trago pra vocês mais um vídeo que faz um tempinho que eu tô com vontade de fazer E, mano, eu tô indo aqui direto, direto, pra pegar um outro estilo de luta Porque a gente vai precisar, tá ligado? E eu tô com preguiça de ir pro terceiro mundo pra pegar outro Mas, enfim, mano, o negócio é o seguinte Tô aqui no servidor, né? Porque hoje eu tô querendo fazer um negocinho Eu tô querendo fazer uma boa ação, tá ligado? Tomachones aí, né? Nosso queridíssimo noob Está precisando de ajuda Ele está querendo farmar uma fruta Na verdade, ele tá querendo farmar uma fruta, não Ele tá querendo farmar um estilo de luta Que é o eletric E, mano, é muito chato você ter que pegar o fragmento e tals E quanto mais cedo você pegar o eletric, melhor Então, o que eu vou fazer? Mano, eu entrei aqui na minha conta principal Que ela já tá level máximo, né? E eu vou fazer o seguinte Eu vou simplesmente farmar o Tomachones na raid, tá ligado? Já coloquei até uns itencinho aqui melhor A minha conta também Do Nubial Pro também Tá precisando de fragmento E, cara, eu vou mostrar pra ele Porque, tipo assim Um tempo atrás, pô, eu fiquei um pouco de dó, né? Porque eu e ele Com as nossas contas de Nubial Pro A gente quase consegue Eu até tentei falar com o Nicolas Mas acho que o Nicolas tá eficaz Ah, sei lá, deve estar fazendo alguma outra coisa Né? Se não, eu ia pedir ajuda pra ele Mas, se não Mano, a gente continua aqui, né? Do jeito, mas Então, o que eu pensei em fazer? Falei, pô, mano Vou dar uma ajudada no Tomachones aí, né, mano? Já que ele não conseguiu Eu vou com a minha conta Que, tipo assim, pô Vai ser mil vezes mais rápido Pra gente fazer a raid, né? Porque a velocidade Da gente fazer a raid Tipo, com uma conta Igual essa daqui minha É bem mais rápido Porque, pô Eu tô level máximo, tá ligado? Quase 12 mil de vida É... Com as coisas mais liberadas Então, tipo assim Em teoria, seria muito mais fácil Além de que também A gente tem muito mais fruto E muito mais dinheiro Pra estar gastando nessa conta E na nossa outra conta A gente também não consegue comprar Né? É... Pra comprar o ticket da raid É... Precisa ter no mínimo Level 1.100 Tanto que, mano Ai! Oxi! Aqui nesse mundo Agora tem desafio também Ah, essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa, hein, mano? Essa aqui é boa, hein? Toma Ih, rapaz Ah, não vou ficar perdendo Meu tempo aqui não, mano Porque... É... Ih, olha lá Oxi! Tomate já tá farmando aqui? Quê? Oxi, doido Tá fazendo o que aqui? E aí, mano? Tô dando uma farmadinha Na maestria do Kung Fu, véi Por que você tá farmando aqui? Ah, aqui dá mais XP, né? E é facinho de matar, né? Tô muito poderoso, mano Mas que level que você tá? 806 Ah, tá Que susto Achei que você já tava aqui, mano Enfim, Tomate Hoje É a galinha dos ovos de ouro Ah, é, mano? O que que vai rolar hoje? Vermelho Azul Verde Azul Ó Raizinha? Vou recompensar o senhor, né? Ó, mano Tô preparado Só vamos Vou te mostrar Como a vida é bela A vida é bela Ué, mas você tem que fazer A combinação aí Ah, todo mundo tem que fazer? É Todo mundo tem que fazer a sua, né, doido Ah, peraí, então Vermelho Vamos ver se eu lembro Azul Ah, já acabei Azul Verde e azul Todo, tipo assim Uma coisa que é Que é engraçada É que, tipo assim É A gente não consegue fazer A ride E eu tava explicando Pra rapaziada Que, pô, você caiu Perdeu a ride Que não sei o que Foi triste, hein? Foi triste É uma velha história De uma Vamos, Tomate Que, ó Já tem dois João Te esperando aqui É mesmo? Não, peraí que eu tô chegando já, velho Essa escada é muito alta, né, velho Tá doido Eu não sei porque vocês eram Num lugar tão alto Ó, já entra aí Já Já vou ativar E agora você vai ver O que é facilidade Ó Mano Tem dois João mexendo ao mesmo tempo O que que tá acontecendo? Olha aí Ficou doido? Ai, ai Vamos lá Ô, Tomate O objetivo é Por enquanto Não pode deixar Esse João aqui Que tá aqui O pro ali Ó Tá escrito O pau morrer Tá Já ativar o haki Aqui já Protege ele Vambora Não vai tocar em mim, não Cara Mano Tipo assim Você sabia que essa bunda aqui Que eu tenho é V2 Olha o tamanho que eu fico Com o parado Ah, é Dez vezes maior que eu Mano Gigantesca demais, velho Ai Mano Ficou com metade da vida ali, velho Tá É Isso é difícil proteger Não, agora já foi Já, já Tá de boa Ô, Tomate Se você quiser pegar o barco aí Pode pegar Eu vou indo na frente Eu sou Sharkman Eu não tô mudando pra água Então tá de boa Aí eu vou indo aqui Só vim Porque é um negócio Que nós não podemos perder tempo Entendeu? Daquela vez Daquela vez A gente não conseguiu Terminar antes dos três Eu quero ver se dessa vez A gente Nossa senhora Mano, a velocidade que eu bato Não tá escrita, hein É, o ruim também Da outra vez lá O barco bugou, né, velho É, o barco bugou Mas dessa vez Eu não vou ficar usando o barco, não Eu tô com o intuito aqui De ser a velocidade, ó Eu já praticamente Derrotei a primeira leva, mano Mano, eu tô batendo muito rápido Olha aí Aqui, filha da mãe, mano Usou a habilidade na gente Com um de vida, velho É Não, só pra doer Agora, Tomate Imagina, mano Quatro caras de Buda Level máximo Nossa, é louco Os caras não vão ter nem chance Mano, a gente faz a raid Tipo, rapidona Tá ligado Pra farmar O bagulho é assim, entendeu Aham Mano, fez isso Já era Abraço Já vambora Nem vai de barco, não Não vai de barco? Já cheguei aqui Cadê? Cadê os boys Pra nós derrotar? Já foi um Já foi mais outro Ó o outro aqui, ó Tom, ele Ô, você vai morrer na água, maluco? Não, filho Que o pai sabe nadar Não, você sabe nadar Eu sei Mas tu não consegue sair da água Cara, é interessante É, isso é Interessante essa teoria Que eles fazem da água Eu achei legal, velho Do quê? De quando você come uma Kumanomi Você não pode, tipo assim É Você não consegue mais nadar É, então Pô, você é um pirata, mano Você é um pirata Verdade Audácia Pronto Nossa, olha a velocidade, Tomate É louco, mano Não, tá rápido Ou você não acha que não fez diferença? Tá Ô Ó, eu quero os mil de fragmento Cara, poderia ter como pegar mais fragmento, velho Não só mil, mano É um Game Pass de dobro de fragmento Não, aí eles vendem o fragmento, entendeu? Aí é pra poder ganhar din din Ah, espertos, né? Pois é, mano É, e é, tipo assim Se tu quiser sair comprando Ter todos os fragmentos do mundo É só ter dinheiro Comprar tudo e já era Cara, eu acho que com 8 minutos e 30 A gente vai conseguir já ir pra próxima ilha Ó, a primeira É basicamente, tipo assim Eu conto meio que por onda, né? Tipo, por uma wave Vem sempre os primeiros, assim Aí quando começam a vir os tanques Aí Já pode saber que já tá pra acabar Ó, já veio um tanque ali Ó, já tá pra acabar já É, ele tenta segurar com o tanque Demorar mais É, não Tipo, eu acho que nem é questão de segurar Mas ele manda os mais difíceis por último, sabe? Aham Então aí é Vraulis Ó, eu vou fazer o seguinte lá Lá eu vou focar no boss E vai derrotando os outros Demorou? Demorou Já tô vazante Nossa, mano Rápido demais Rápido como foguete Leóis como um leão Cateau Vambora Vambora, acelera Vai Já, ó Cadê? Já chega aqui no próximo Já toma ele Cara, esses bichos têm vida 26 mil de vida Mano, eu lembro que da outra vez A gente nem teve tempo De derrotar esses dois aqui Que apareci, ó Já derrotei E o boss nem apareceu ainda Vou grudar no boss, hein, Tomate Já era É meu Beleza Tô dominando os outros aqui É meu Já era 72 mil de vida É... 84 91 110 120 140 150 Meu Deus 170 170 Mano É dano, hein 200 mil Derrotei Mano, é outros É outros 500, velho A gente sofrendo Ai, ai Eu não alava Não, eu acho que, tipo assim Se a gente tivesse a oportunidade De comprar É... De, tipo assim Poder pegar o ticket Tá ligado? Seria bem mais de boa Nossa, pior que eu cometi Uma gaffe incrível agora, hein, Tomate É Esqueci de falar Pra gente salvar Spawn Point Lá no... Lá na ilha Porque agora a gente vai voltar Lá no... No spawn, mano Nossa, que ruim, velho Aí, ó Mil de fragmento GG Nice Ganhei milão também, hein, pai É isso Agora que eu tô ligado Que você tá ainda precisando lá Do... Do estilo de Lofarvorson Aham A gente vai mais uma Farmar mais aqueles mil de fragmento E aí depois Pra gente não ficar só a gente aqui Acho que o Tomate A gente vai lá Não sei Depois no servidor com a galera Depende do horário Porque já tá tarde Mas a gente vai lá Então, mano Vamos farmar mais uma Rapidones aqui E vamos de dá Pronto, gente Fala os fragmentos Que o Tomatinho tá agora Fala, Tomatinho Tomatinho tá com 2k de fragmento, né, velho Daquele jeitão Exatamente Bom, agora, né Como de praxe A gente vai entrar lá No outro servidor Pra dar uma resenhada Uma conversada Com a rapaziada Mais Tomatinho É isso, mano Vamos marcar Mano, eu quero um dia marcar E, tipo assim A gente ficar um tempão Farmando o Ride E ver quanto de money vai dar Eita Veio uma fruta aqui no meu radar, velho De... Ó, rapaz É Não sei, vamos ver Aí, tipo assim Eu queria ver Quanto de fragmentos Será que a gente conseguiria Tipo assim Farmar em duas horas Uma hora Sei lá Bagulho doido, mano Deve dar pra farmar um tantão Se a gente demora mais ou menos Uns 10 minutos Pra fazer cada Ah, é Teria que fazer na prática, né Não dá pra ficar A gente chega lá no servidor Com a galera aí E fala Ó, vamos tirar a tarde Pra fazer o Ride Acho que vai Farmar bastante, velho Não tem como, não Então dá pra fazer Umas paradas Doideiras Não, com certeza Vão marcar um dia aí Pra gente ver Quanto que a gente consegue Cara, eu tô 500 metros da fruta Mano, não é possível Que a fruta spawnou Nossa, mano Pior que a fruta spawnou No... Na ilha da Raia De Botafé Sério? Aham, tô indo pra lá agora Aham Tá a 300 metros Deve ter spawnado Tipo, perto do... Do bolito Vambora Cerela Ah, sério Pera aí 250, cara Será? Dragon Nunca peguei a Dragon Nisso aqui Olha Já veio umas fruta boas Eu acho que, tipo assim Já valeu o preço Da Game Pass Eu sabia que a Game Pass Mais cara, Tomate É mesmo? Mais cara? Aham 2.700 contos Caraca, velho É Ó, já tô vendo ali Pera, ela parece ser Meia azulada Roxa O que é aquilo ali? Não tô vendo Direito Ah Ai, triste Triste, triste Qual que veio? A chope Nossa Ai, ai Família, é isso Eu espero que tenham gostado Deixa o like Tamo junto E tchau Tchau